Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal New Tech do Investimentos Tais Bom, ontem na live a gente falou um pouco sobre a distribuição dos tokens da Flare, da criptomoeda Spark Então irá acontecer provavelmente no final deste mês e aí eu vou mostrar para vocês aqui quais são as corretoras e qual é a cotação também no momento deste token Então fique muito atento porque no final do mês quem participou deste airdrop pode aparecer uma graninha extra aí na sua carteira ou também na sua corretora, beleza? Antes eu já quero pedir para vocês que estão passando aqui no nosso canal para deixar o seu like e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito Se inscrevendo no canal também ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos quando postarmos novos conteúdos aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá! Bom, então em dezembro a gente chegou a falar sobre isso aqui no nosso canal sobre como participar do airdrop Então neste vídeo eu cheguei a comentar um pouco com vocês esse vídeo é de dezembro, 20 de dezembro de 2020 Cheguei a falar um pouco sobre esse airdrop também, ó Estou cometendo um erro aqui, esqueci de deixar um like Então já deixa um like aí também para fortalecer, beleza? Então eu cheguei a comentar sobre como você poderia se tornar apto a participar deste airdrop também de XRP No caso você precisaria habilitar na carteira Exus ou também na Binance que é outra opção que eu estou utilizando Deixar disponível ia ser tirado um snapshot da sua carteira como se fosse um stream, né? Tirado uma foto naquele dia e horário específico E consequentemente aquelas pessoas que tivessem XRP na sua carteira Iria ganhar o novo token assim que estivesse rodando Bom, a data chegou Agora provavelmente no final do mês de junho Será distribuído esses tokens Então provavelmente a distribuição será feita de 1 para 1 E quem apostou XRP naquela época Provavelmente vai cair um dinheirinho novo aí na sua carteira Então o token aqui não foi listado ainda no CoinMarketCap Mas em uma corretora ele já está listado Então a gente já consegue ter uma base De quanto está o preço deste token no momento Bom, aqui está falando um pouquinho a matéria Então está falando um pouco sobre DeFi Protocol Flare aumentou 11,3 milhões antes da distribuição do token Flare Então o token será distribuído provavelmente agora no final do mês de junho Aqui está falando um pouquinho mais sobre o token A distribuição, está falando também sobre dar utilidade ao token Então pode ser um projeto bem interessante Mas este vídeo é simplesmente para alertar vocês Em breve pode cair um dinheirinho aí na conta de vocês Bom, aqui você consegue ver na BitTree que o token já está listado dentro da plataforma Então o preço do token no momento aqui está valendo 1 dólar e 64 centos Ou seja, teve uma forte valorização desde o seu lançamento aqui dentro da plataforma Isso é bem interessante porque se a distribuição realmente for feita de um para um Então como foi feito essa proposta Acredito que muitos aí vão conseguir pegar uma graninha legal, beleza? Então fique muito atento porque em breve pode pingar uma graninha aí na carteira de vocês, beleza? Quem participou do Airdrop provavelmente aí no final do mês vai estar ganhando um pouco de criptomoedas aí De repente se você tinha mil XRP você pode ganhar mil Token Flare dentro da Binance, Coinbase Entre outras bolsas também que participaram da distribuição deste Airdrop, beleza? Então é isso, fique atento porque de repente pode cair uma graninha aí dentro da sua carteira, beleza? Então é isso, muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima Fui